Vamos voltar de novo lá com a Ana, lá do diretor? Sim. Direto com a Ana Cristina das ruas, ela que está acompanhando a movimentação lá no cemitério Santo Antônio. Ana, é com você. Olá, Isael. Pois é, a gente continua então acompanhando toda essa movimentação aqui no cemitério municipal de Santo Antônio, neste dia de finados, uma movimentação intensa, como a gente mostrou agora em pouco, mas a gente agora vai mostrar também, Isael, que aqui em frente ao cemitério municipal tem solidariedade, viu? Porque são os vicentinos que ficam aqui tradicionalmente na porta do cemitério fazendo recolhimento, né? Arrecadando, na verdade, dinheiro para ajudar para as pessoas. Qual que é o nome do senhor? Elcio. Seu Elcio, há quanto tempo já o senhor vem aqui ao cemitério? Tenho uns 10, 12 anos, a pessoa ali. Como que é esse trabalho de vocês e o porquê que vocês estão aqui sempre no dia de finados? É uma... o Brasil inteiro tem essa coleta. Então, todos os vicentinos, em todo lugar do Brasil, todo dia de finados, a gente começa a coleta das 7 horas da manhã e vai até as 17 horas. E o que é feito com esse dinheiro que vocês arrecadam? Esse dinheiro é repassado aos pobres em forma de cesta básica, de remédio, auxiliando as famílias carentes que a gente atende. As pessoas ajudam, colaboram? Bastante, bastante. Já tem várias pessoas que já vêm com o dinheirinho na mão já para auxiliar, para ajudar na coleta que a gente faz. A gente vê que vocês estão sempre pedindo, olha, vamos ajudar, vamos ajudar, mas tem pessoas que espontaneamente vão e colocam o dinheiro aqui no saco, né? Sim, sim. A gente fala, mas as pessoas já estão acostumadas, então já vem com a moedinha, o dinheirinho na mão ali, pronto para auxiliar, para ajudar. O dia de finados é o período que vocês mais conseguem a arrecadação? Sim, sim. É só o dia de finados que a gente faz essa coleta, né? É só esse dia. O restante é auxílio na Vila Vicentina, auxílio nas paróquias, né? Que a gente tem tudo. Tem muitas famílias que vocês ajudam? Tem, tem bastante famílias. Obrigada, pessoal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Olha que legal, gente. Quem for vir ao cemitério, né? É importante, se você tem uma moedinha em casa, qualquer quantia que você possa colaborar, o que tocar no teu coração, esse dinheiro que esses vicentinos ficam arrecadando aqui, ele é revertido, viu, gente? Para as pessoas carentes, para as pessoas mais necessitadas. A gente vai mostrar aqui também, Zé, um pouquinho o trabalho dos ambulantes também, porque além dos vicentinos que ficam aqui na entrada do cemitério, a gente tem também os vendedores ambulantes que aproveitam esse momento, nessa época do ano, para poder faturar, né? É o momento que eles acabam lucrando um pouquinho mais, ganhando, né? Aquela graninha extra, que é importante. E logo pela manhã, a gente conversou com alguns ambulantes aqui e alguns estavam felizes, satisfeitos com as vendas este ano. É o caso da Luciana, a gente está mostrando ela aqui, ó, que ela já está até limpando a mesa dela. Nós estamos ao vivo no TVC agora, Luciana. A gente conversou com você agora, em pouco, você estava vendendo ainda, tinha bastante flores. A gente vê que acabou tudo, praticamente. Acabou tudo. Só tem, acho que, seis, nove, dezoito velas e tem dois, três, seis acendedores. O resto já acabou tudo. Agora só o ano que vem. Daqui a pouco já acaba, agora só o ano que vem. Ganhou um dinheirinho esse, né? Eu preciso cuidar do que é meu, né? Você gosta de vir aqui? Eu amo vir aqui, eu amo trabalhar aqui. Eu sou tão abençoada aqui que o meu povo já é elite, já chega aqui atrás de mim. Vamos levar. Obrigada, Luciana. Bom trabalho. Olha aí, você está vendo, né, Israel? Essa vendedora ambulante praticamente vendeu tudo, como a gente mostrou aqui. Quando a gente chegou cedo, estava cheio de flores aqui, né? Cheio de mercadorias, praticamente não tem nada. Vamos mostrar aqui do outro lado, Rosildo, que tem mais vendedores também. A vendedora que estava aqui, ela disse que vendeu bastante também. Agora, nesta manhã, a Prefeitura de Três Lagoas, ela disponibilizou espaço aqui para os vendedores ambulantes. É uma organização para evitar tumulto, como a gente já viu em outros anos, em anos anteriores. Dessa vez, tudo muito bem organizado. Cada vendedor ambulante tem o seu espaço. Tem flores aqui, ó, que custa de cinco reais, tem de dez reais. O maço de vela, a gente está vendo aqui, tem de dezoito reais. Qual que é o mais barato, moço? Tem de cinco reais também, olha, tem de cinco reais também. Tem flores aqui, ó, que custa esse vazinho, ó, vinte e cinco reais. Qual que é a mais barata, a flor mais barata? Tem de dez e de quinze reais também. Então, são vários preços, preços acessíveis para que as pessoas possam, né, levar uma flor ali no túmulo do seu parente, do seu ente querido. Lembrando que o cemitério municipal de Santo Antônio vai funcionar até as dezoito horas, nesta quarta-feira, feriado nacional, dia de finados. O tempo está colaborando aí para que as pessoas possam vir ao cemitério, né? Muitas pessoas já passaram aqui pela manhã, algumas estão chegando, outras estão saindo. Agora, no período do almoço, diminui um pouquinho a movimentação aqui no local. No período da tarde, volta a ficar um pouco mais intensa. A previsão da Prefeitura de Três Lagoas é que mais de quinze mil pessoas visitem o cemitério municipal neste dia de finados. A prefeitura já começou toda uma preparação, uma organização, uma semana antes para garantir toda essa tranquilidade que a gente está vendo. Tem cadeiras de rodas também disponíveis na entrada do cemitério. Se alguém tem dificuldade para se locomover, para andar, a prefeitura disponibilizou cadeira de rodas. Também foi disponibilizado aqui na entrada um bebedouro, viu, gente? Tem bebedouro ali também. Tem tenda, uma tenda, essa tenda enorme foi colocada aqui na entrada do cemitério também em casos de chuva, para que as pessoas possam ficar abrigadas. Então, está sendo assim, esse dia de finados aqui em Três Lagoas, de movimentação intensa e com o clima ajudando, né? Porque amanheceu uma temperatura agradável em Três Lagoas. Então, quem não veio, dá tempo ainda de comparecer ao cemitério municipal. Eu volto aos estúdios, Zael.